Depois de percorrer cerca de 300 milhões de quilômetros, a missão InSight da NASA vai chegar nesta segunda-feira à superfície de Marte e instalar um sismógrafo e um sensor térmico para decifrar os mistérios do interior profundo do planeta vermelho. Este módulo estacionário, que saiu em 5 de maio, da base da Força Aérea de Vonderberg, na Califórnia, utilizará uma escavadeira para perfurar cerca de 5 metros de profundidade e medir a temperatura interna, além de detectar qualquer movimento por meio de um sismógrafo. Em entrevista à Agência F, o espanhol Fernando Avilheira, vice-diretor de projeto e navegação da InSight, disse que esta é a primeira missão que irá estudar o interior profundo de Marte. A missão da InSight permite uma pesquisa inédita da qual se espera pistas sobre a origem do sistema solar há aproximadamente 4,6 bilhões de anos.